A TV Folha recebe hoje os escritores e colunistas Tati Bernardi e Antônio Prata para falar do ato de escrever. Vou começar perguntando se vocês pensam no clique antes de escrever. Não no like da internet, mas a crônica é um gênero de entretenimento. A crônica é um gênero que nasce com um jornal e nasce com a obrigação de agradar o leitor. Um cronista que não agrade o leitor, que não ganha likes na cabeça do leitor, não é mais cronista, ele perde o seu emprego. Então ela tem que agradar, pode agradar pelo humor, pode agradar pelo lirismo, pode agradar pela contundência ou pela leveza, de diversas maneiras. Mas esse agradar não é necessariamente o like da internet, o like do Facebook, que eu acho que é um like mais específico. Eu acho que quem se manifesta a favor de uma crônica ou contra, é quem gostou muito da crônica ou quem detestou demais a crônica. Que eu acho que são os dois espectros do leque. São os 10% daqui e os 10% daqui. Os 80% que estão no meio, que são as pessoas para quem a gente fala, não vão ao público dizer o que achar. Então eu penso sim, se aquilo vai interessar as pessoas, se vai tocar as pessoas de uma maneira, mas não no número de likes. Mesmo porque as crônicas que fazem mais sucesso não são as que eu considero melhores, são as que tocam em temas mais quentes. Então qualquer coisa que eu escrevesse sobre aborto ou sobre maconha, vai ter muito... Aí parece que é uma conta fácil, né? Parece que é, ah, vou polemizar, fica só pela polêmica, né? E não é o que você estava querendo escrever, não é... Eu já, assim, eu já tive as minhas fases de... Quando eu escrevia para o blog da Folha, eu queria chamar atenção, eu queria ir para o impresso, eu queria que o Sérgio lesse, eu queria que as pessoas da Folha me dessem a chance de ir para o impresso, Eu queria que... Eu queria ter muito like, eu queria, sabe, pô, vamos... Então eu estou confessando aqui que em alguns momentos eu pensava O que que dessa semana é um assunto que eu vou conseguir ser... Que vão me ler, né? Eu tinha essa preocupação. Agora, numa fase um pouco mais relaxada, eu acho que é o que eu estou a fim de escrever com essa preocupação de agradar também, né? Porque a crônica tem exatamente essa preocupação. Não é o teu livro autoral que você escreveu para você mesma, né? Mas eu já tive... Não que eu tenha escrito algo que eu não queria, que eu não quisesse, sabe? Assim, ah, é... Putz, eu não entendo nada de... Sabe? Eu não estou incomodada com nada que foi dito... Sei lá, eu não estou querendo opinar sobre o feminismo, mas vou fazer isso só porque eu vou ser muito xingada, vai todo mundo ficar falando de mim, e aí não sei o quê, vou ter um aumento, sei lá. Aquilo mexeu comigo e eu queria escrever sobre aquilo. Mas eu sabia, sabe? Eu sabia. Isso aqui vai gerar... Isso aqui vai... Isso aqui vai gerar... Vai gerar. Então, eu estou assumindo que, de vez em quando, eu estou a fim de... Eu gosto de ser muito lida, eu gosto de ser comentada, de que comentem muito, né? Mas... E como é que vocês têm ideias no texto? Como é que vem essa ideia? Olha, é... É uma coisa misteriosa, assim, né? As ideias vêm da vida, vêm do dia a dia, vêm de andar na rua, vêm de ter filho, vêm de comer arroz. Vem do leitor. Não, nunca, para mim, vem do leitor. Quando o cara fala, ah, tem um tema que daria uma crônica, isso daria uma crônica para o leitor, né? A crônica é um texto em primeira pessoa, um texto subjetivo, é um texto que nasce das profundezas do seu ouvido. Mas você fez uma coluna muito boa que você, talvez você tenha inventado isso, mas que você falava que um leitor tinha reclamado que na semana anterior você não tinha escrito sobre política e que você era um alienado. Não, era verdade, era verdade, aí sim. É, aí ele te deu um tema, e eu achei isso ótimo, porque é o que eu sempre falo, assim, às vezes você está afim de falar, sei lá, da tua mãe, do cachorro. É que foi no final do ano passado, já estava toda aquela discussão do impeachment, e eu estava escrevendo toda semana quase sobre política, é uma coisa que eu não gosto, eu escrevo porque eu estou desesperado, quero me manifestar, não é uma coisa que me agrada falar. E teve um domingo lá que eu falei, não vou escrever sobre impeachment, fiz uma crônica, sei lá, sobre o que que era. Sobre seu filho, eu acho que estava linda. E aí uma mulher, você vê, eu brava, falando, pô, o Brasil desmininguindo, você escreveu sobre... Eu recebo isso toda semana, é. E a função da crônica no jornal, eu fico com raiva quando eu escrevo de política, justamente porque a função da crônica é quebrar um pouco... É trazer um pouco de... Trazer um pouco de ar no clima duro. O jornal é sempre duro, porque as notícias do mundo são sempre ruins. Numa época especialmente ruim como a nossa, o jornal tem... a crônica tem essa função. E uma coisa que eu acho curiosa também é que as pessoas falam, ah, você escreve pouco sobre a realidade e tal, como se a realidade fosse o impeachment. Como se ter filhos... Não fosse... Como se cair uma árvore, como se ter engordado, emagrecido, isso faz muito mais parte da vida das pessoas do que o impeachment, né? E uma coisa que eu senti muito quando eu comecei a escrever na coluna impressa, que me cobrava uma militância de assuntos ligados à mulher. Me cobravam os leitores. É, é. Então, qualquer... Uma militância ou de esquerda, uma militância ou pro feminismo, uma militância... E eu não acho que a função do cronista é estar sempre militando. Pelo menos a minha intenção é muito mais literária, né? Eu não tive essa formação, não fiz... Você fez ciências sociais, não sei o quê, né? Não me formei, então eu não tenho essa obrigação. Mas eu não sei militar, sabe? Eu sei opinar de coisas de um jeito com a minha limitação. Mas alguns assuntos se impõem, né? É, mas aí... Exatamente, né? Então, as poucas vezes que eu escrevi sobre política ou sobre feminismo foram coisas que eu estava sentindo, eu queria mesmo, mas não é a minha, sabe? A minha intenção é literatura, não é a militância, mas isso é muito cobrado. É quase como se eu fosse, sabe, uma alienada, uma... Na rua, as pessoas cobram? Não, me mandam e-mail, me mandam inbox, me mandam... Respondem lá na própria coluna, né? Tem essa cobrança, você sente um pouco isso? E nesse sentido de vocês, quando vocês escrevem, se arrependem? Depois já se arrependeram, depois já não devia ter me metido nesse assunto. Geralmente, quando eu faço... Quando tem um tema da chamada realidade, essa realidade que os leitores se referem, impeachment e tal, eu sempre tento ver qual é a maneira de abraçar isso pela crônica, e não pelo textão, assim, né? Como deixar mais literatura e menos manifesto de Facebook, né? Tem algum crítico que falou que crônica não é discurso em cima do caixote, é um papo sentado no meio fio, né? Então, é sempre como é que a gente pega esse tema e traz para um papo sentado no meio fio. E que é a minha visão como cronista também, da realidade. Eu não estou em Brasília, entrevistando senador e deputado para falar uma coisa que ninguém... Eu estou aqui. Então, eu tento, quando eu vou falar disso, é abarcar por uma visão de quem está vindo de baixo, que é uma visão legítima também, né? Assim como uma visão do especialista é a visão de quem está aqui. Sim, sim, sim. E quando vocês estão escrevendo, vocês estão imaginando quem é o leitor para quem vocês estão escrevendo? Eu escrevo sempre para alguém que eu estou afim de comer, estou brincando, eu solto uma bomba. Não, sei lá, às vezes eu estou querendo só me agradar, às vezes eu estou querendo agradar uma pessoa específica, às vezes eu estou querendo causar, às vezes eu estou só deprimida e precisa mandar alguma coisa. E o que vocês acham que funciona, assim? Funciona e o que não funciona num texto, por exemplo? Uma ironia, um humor. Olha, eu aprendi a me proteger muito, porque tem coisas que não dá para você falar. Então, por exemplo, eu já até falei disso algumas vezes. Uma vez eu fiz uma crônica falando dessa mulher muito sensual, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu tenho amigas que colocam salto alto e decote maquiagem para ir na padaria. E eu acho isso muito legal, sabe? Até um... é uma... sei lá, é uma coisa que eu não tenho em mim. Eu estou meio sempre, né? O Antônio vai falar que não, que eu me arrumo. Disse ela de batom, espintada. Não. Um sapato que é legal, de ter tudo reciclado, comprado numa loja legal da Vila Madalena. Não, mas é que para um escritor eu sou bem vestida, mas para um publicitário eu era tipo, nossa, ele é um menino. Mas eu acho legal essa coisa, que eu estou falando da coisa mais sexy, né? E eu acho muito legal. E eu quis falar disso no texto. O que que é isso, né? O que que é essa vontade de estar sempre sexy? E isso não tinha nada a ver com eu estar falando... Mas daí já interpretaram que é, ah, então você está dizendo que se a mulher põe um decote, ela está querendo ser sexy, então ela merece ser estuprada, então não sei o que. Aí já fui xingada por um monte de gente. Eu não estou falando de sensualidade, eu estou falando de... Não estou falando de dar motivo para a violência, não estou falando de... É, tem uma coisa que... Vai para um lugar... Aí eu comecei a falar, opa, tem lugares que numa crônica é um espaço muito pequeno para você abordar. E aí você não consegue. Depois eu ficava semanas me explicando, porque a crônica é pequena, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu ia fazer textos gigantes no Facebook, né? Acho que com o tempo você foi delimitando ali. É, porque é muito perigoso você falar um negócio que abre tantas janelinhas num espaço pequeno, porque aí depois você passa uma semana se explicando, e isso é muito chato também. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável em perceber quem são os leitores e tal, mas também tem que correr risco. Uma coisa de pensar em quem é o leitor, eu sempre penso, é uma conversa que eu tenho muito com a Tati também, assim, o leitor não é da nossa turma, né? Então, pode ter alguma coisa que incomoda muito das pessoas da minha turma, muito, muito, muito. Mas se você estende isso para o público brasileiro, o Brasil é o contrário da minha turma. Então, se eu quero falar, por exemplo, dos chatos da legalização da maconha, o maconheiro chato, brará, brará, brará. Tem muito mais maconheiro chato na minha turma do que Jair Bolsonaro. Então, eu vou fazer uma crônica descascando o maconheiro. E quando você abrir isso para o Brasil, essa crônica vai virar arma para quem acha que tem que matar a pessoa no morro, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa. Agora, por outro lado, também a gente tem que correr o risco, porque assim, o leitor do jornal, muitas vezes, ele não está esperando um texto literário. E literário, não digo de qualidade do texto, é do tipo de texto. É um texto literário, não é um texto opinativo, não é um texto que diz uma verdade. Você pode ter um texto literário que é um texto em primeira pessoa de um cara que está morrendo e está pedindo a eutanásia. Então, você faz um velhinho que está desacreditado numa cama e vai morrer, e são os pensamentos desse velhinho. Aí, no dia seguinte, você vai receber um zinundivo e você vai dizer assim, então, você acha que todo mundo que está desassistido deve ser assassinado e deve morrer. Não, isso é a visão desse cara ali, isso é um personagem, né? Quando o Rubem Fonseca fez, sei lá, o Feliz Ano Novo, que é uma crônica inteira sobre o pensamento dos bandidos durante um assalto, ele não está falando que ele gosta dos bandidos, ele acha legal defender os bandidos no assalto, ele está imaginando como é que são os bandidos no assalto. Isso a literatura faz. É, foi exatamente o que aconteceu nessa minha coluna. Eu estava até escrevendo especificamente de uma amiga minha, que é muito bonita e sempre muito sensual, e era uma conversa minha com ela, né? O que que você busca? O que é isso? Nananã. E aí, era uma personagem, né? E aí eu recebi muito... Ah, então você acha que a mulher que sai na rua com decote merece ser estuprada. Não, eu estou... E vocês, como é que é? Vocês respondem os leitores? No começo eu respondia, depois eu entendi que, primeiro, não era só comigo, era com todo mundo, eu vi o Antônio apanhar e fiquei tranquila, falei, ah, se ele apanha também, então está tudo certo. Então, primeiro eu vi que não era só comigo e depois, eu não conheço aquela pessoa, né? Se ele faz uma crítica, eu fico chateada porque eu admiro, conheço, mas o Jaisinho58, arroba Itainha, não sei quem é, né? Aí parei de ler também, confesso que eu não leio mais, às vezes eu leio. Atinge, né? Mas atinge, às vezes pode... Quando a pessoa é muito inteligente, me atinge. É, eu já fui xingada por gente muito inteligente, xingada não, né? A pessoa entrou numa discussão comigo e aí eu falei, opa, né? Aí eu até pensava, pô, essa pessoa falou melhor que eu, ela tem um ponto aqui. É, porque também, às vezes as pessoas têm razão também, né? Sim, é, trazem no outro lado, né? Trazem no outro lado e tal. Então, não dá pra você responder, em primeiro lugar, porque senão você não faria mais suas crônicas. Passaria o resto da vida respondendo, né? Respondendo, foi isso que eu percebi. Eu tava cheia de trabalho, mas passava o dia respondendo. Mas, às vezes, tem lá, tem opiniões sobre o seu texto que te mostram, né? Uma coisa, esse que eu falei, respondi a mulher, era uma... O que ela falava sobre eu falar sobre bobagens, em vez de falar sobre a realidade política, era uma questão pra mim. Eu tava defendendo as bobagens como uma coisa importante no mundo. Importante também, é. Mas era uma opinião da qual eu discordava, mas que tinha sentido pra mim. Então, eu fiz a crônica respondendo a ela. E quando a ideia chega pra vocês, vocês decidem, não, vou escrever sobre isso, como é que vocês fazem? Vocês vão pra frente do computador? É, eu tô desesperada, porque amanhã eu entrego minha coluna, a ideia ainda não chegou, tem... A ideia ainda não chegou? Não, tem semana que ela chega segunda, eu entrego terça e eu... Entrego terça não, aí dá tempo da semana inteira ficar trabalhando no texto, melhorando ele. Nem sempre dá tempo. Mas não, não veio até agora. Amanhã tem que entregar, eu não tenho ideia do que eu vou escrever. Mas eu também funciono bem nesse negócio. Acho que eu vou escrever sobre a culpa, na verdade. Mas eu tenho muito isso de funcionar na... Agora tem que sair, tem que sair, aí vai, sabe? Eu gosto da emoção do... Gosto. Tô na lama. É de sentar e escrever de uma vez. É, porque se não mandar agora, é... Não vou mandar. Você, Antônio. Tem uma frase do Lorne Michaels, que era o produtor do Saturday Night Live, do 30 Rock, em que ele falava, o programa não vai ao ar porque tá pronto, vai ao ar porque são 11 e meia. É. E a crônica não vai para o jornal porque ela tá pronta. Ela vai porque, no meu caso, são 4 e meia da tarde de sexta. Da tarde o quê? É, quinta ou 6 da tarde. É, é. E esses prazos são prazos como poucos prazos existem na vida, como o do jornal. Porque se não chegar nessa hora, não entra no jornal. Porque senão não dá pra imprimir. Já aconteceu isso com vocês? Nunca. Nunca aconteceu, felizmente. Mas eu acho que o negócio da ideia é assim... É, a crônica é um texto sobre qualquer assunto. Qualquer assunto do mundo dá uma crônica. Isso é, mas facilita? Pra mim facilita muito, porque eu não acho que você precisa de um grande assunto. Você não precisa de uma grande sacada. A crônica são várias sacadinhas. Então, se eu tiver uma grande ideia e pouco tempo, eu não faço uma boa crônica. Se eu pegar essa caneta e tiver dois dias, eu faço uma boa crônica. Porque eu acho que é você ficar manipulando a ideia, olhando a ideia de vários lados, escrevendo, brincando com a ideia, que você vai... É por ali que vai surgindo a crônica. Vocês costumam discutir... Ela é construída meio na hora, né? Discutir... Discutir, assim, com outras pessoas, com colegas, ou colocar alguma coisa na internet e ver como repercute. Se eu tô com medo, se eu tô com... Não, uma coisa que eu faço, que eu até já levei bronca, porque eu faço, eu testo a coluna antes no Facebook. Então, por exemplo, eu tô afim de escrever, sei lá, sobre alguma coisa... Mas você testa pra saber se vai... É, eu testo, assim, eu pego a ideia, eu pego meio a ideia principal da crônica, uma frase do que seria a crônica, e lanço ali no Facebook. Aí eu vejo o que rende, assim, mas parei de fazer isso também, já fiz mais. Eu tenho uma coisa, assim, como eu falo muito de mim, não existe uma grande dificuldade. Eu não tenho... Nossa, que branco, eu não sei sobre o que escrever, porque, né, eu tô... Eu me conheço, eu tô aqui dentro. É, mas o que acontece é que eu dei uma bela cansada disso, assim, né, rolou uma exaustão, assim, porque... Primeiro que eu parei de me achar tão interessante, ficar só falando de mim, e rolou um cansaço. Meu livro fala de mim, né, e aí agora eu tô passando pela primeira vez por um negócio de o que eu vou falar, sabe? É, mas aí amanhã o que vai acontecer é que eu vou escrever sobre mim. Mas é que eu discordo, Tati, eu discordo de você. Se você falasse de você, você não teria nenhum leitor. É, assim, você só tem leitores porque você se parece com outras pessoas, né? Sim, sim. Às vezes também essas pessoas que não entendem o que é uma crônica, que acham que a crônica é uma reportagem, falam que é absurdo que o jornal abre espaço pra você falar do seu filho. Sim. Eu não tô falando do meu filho, eu tô falando da experiência de ter filho. É. Que é uma experiência que todo mundo que tem filho, ou já foi filho, ou não tem filho... Vai se identificar. Vai se identificar. Ah, então eu acho que quanto mais eu achar uma coisa íntima, minha, eu não sendo um, sei lá, um cientista, eu não sou um físico atômico da Hungria. Que vai mudar a habilidade. Não, eu também não sou um tipo muito específico, entendeu? Se eu falasse dos meus problemas sendo eu o Zambolt, seria uma coisa muito específica. Ah, eu não consegui quebrar o recorde de 200 metros. Mas meus problemas não são esses, são acordar de noite com o filho. Você é um brasileirinho médio. Eu sou um brasileirinho médio. Eu tô um pouco abaixo da média na altura. A minha mulher, que também não é muito alta, ela se orgulha, ela bate aqui em mim, mas ela tá acima da média brasileira. Ela botou um salto, ela já... É, e eu tô abaixo da média brasileira. Esse é um tema pra crônica já, estar abaixo, acima da média, da altura brasileira. São temas comuns. Então, eu acho que não é falar da gente, né? É falar de si de uma maneira que toque o outro. E o jornal costuma sugerir, fazer sugestões pra vocês de coluna ou não? Não. Não, às vezes tem não de coluna, mas assim, uma crítica, às vezes eu sugiro pra fazer uma crítica de um livro, mas não na minha coluna. Ou então coisas assim, ah, eu vou cobrir as Olimpíadas, eu vou pra Copa, e aí eu escrevo num outro espaço sobre tal assunto. Mas isso não tem... E você escreve em casa? Sim, eu escrevo na minha casa. Por enquanto dá, porque eu não tenho filho, eu fico sozinha ali, mas eu imagino que você tem um setório. É, eu escrevia em casa, só tinha trabalhado em casa até nascerem meus filhos, agora eu aluguei um kitnet lá perto e escrevo lá, mas tem dia também que eu não consigo, porque eu preciso fazer alguma coisa em casa e tal, eu fico em casa, aí quando eu vou viajar eu escrevo em hotel. Eu escrevo em qualquer lugar que tenha... Antes eu falava que tenha o mínimo de silêncio, agora com dois filhos eu não preciso mais nem do mínimo de silêncio. Mas acho engraçado aquelas pessoas que falam, eu só vou escrever a hora que eu comprar minha casa na praia de frente pra um rio, não sei o quê. Eu só vou escrever a hora, né, a pessoa passa a vida inteira, né, sendo que escrever sempre escreve, né. Você desculpa, né. Mas tem as pessoas que se preparam muito, eu só vou escrever depois que eu fizer aquele 38º curso que eu vou fazer em Los Angeles, nananã, nananã, né, a pessoa nunca acha que tá pronto, né. Quando surge assim, por exemplo, você tem a ideia, você fala, amanhã eu vou escrever sobre a culpa. E de repente agora aqui você já teve um insight de que você vai falar, se você não anotar, você esquece, porque já aconteceu isso? Não, porque eu sou muito assombrada pela... Quando vem a ideia do que eu vou escrever, eu já começo a escrever a crônica desde então. Então provavelmente a hora que eu sentar, a crônica vai se construindo enquanto você tá, né, a parte mais... A graça dela, pra onde ela vai, ela se constrói, mas eu tenho a sensação de o que eu quero passar, aquilo ficou já três dias na minha cabeça e quando eu sento, sai de uma vez. Ah, mas eu se não anotar, eu perco tudo. É, é. É, porque acontece isso, fazendo a baliza, a crônica vai se construindo, daí eu faço a baliza, daí o cara buzina atrás, daí eu entro no cinema. Aí você se perde. É, o problema é que às vezes eu anoto assim, ó, eu anoto um esquema, a da crônica tá perfeita, eu falo assim, sabão em pó, palhaço, praia, 18, muito amor, rá, rá, rá. Depois eu falo, o que é sabão em pó, palhaço, muito amor, rá, 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 rá. Não, eu às vezes construo o parágrafo inteiro na minha cabeça e quando eu sento eu lembro, e a minha memória não é boa, eu não lembro mais nada. Mas isso, isso fica em alguma caixinha ali que na hora, é, eu construo às vezes um parágrafo inteiro e na hora de escrever ele sai exatamente como eu pensei. Agora tem outra coisa que eu acho também, que é assim, as crônicas em que eu penso muito, por exemplo, as crônicas em que eu penso, são mais opinativas, descriminalização da maconha e tal, que eu tenho que passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, elas são piores do que aquelas que eu escrevo sem saber pra onde vai. Sim. Porque quando eu escrevo sem saber pra onde vai, a frase seguinte é sempre a frase mais divertida, ou mais interessante, ou mais triste que eu encontrei. Então é um certo darwinismo das ideias, que a água vai escoando pelo caminho mais divertido, assim. Nossa, você fala tão bonito. Você é, Tati? Não é verdade, eu não consigo ser tão legal em entrevista. É muito constrangido, é muito difícil falar com alguém tão engraçado do lado, assim. A Tati tá sempre assim, prontinha pra... Não, é porque é fluido, eu imaginei um rio em você, uma coisa louca. Tava meio autoajuda, né? Não, não, tava bonito de verdade. E vocês têm um tamanho específico pra escrever, né? Sei lá, quantos mil toques são, né? Eu sempre passo muitos mil toques. A Beatriz, que edita, fala, Tati, passou mil e oitocentos toques, né? Mas ela corta ou você corta? Não, eu corto, não deixo ninguém cortar nada. É você corta. É difícil cortar? No começo era impossível, falava, meu Deus, eu preciso falar mais. Hoje em dia tem vezes até que ela fala, precisa de mais 300 toques. Você não sabe o tamanho, você não pode falar? Não, agora... Eu mando no tamanho certo, porque não cabe outro tamanho. Se faltar, tem que pôr mais. Mas aí que vem a parte de você ser um adulto responsável e eu ter problemas mentais, sei lá, porque assim, eu sei que é 3.500, eu sei contar isso, eu coloco no Word. Mas a gente vai rolar uma mágica. Mas eu penso assim, essa semana, essa semana 3.600 vai passar. Eu sei, é uma coisa mimada, imbecil minha, mas eu mando mais. É um faz caber, aqui a gente não joga nada. É, eu quero dar trabalho, eu não sei o que que é, coitada. Tanto que eu cumprimentei ela, agora ela fez assim. Não, mas eu dou trabalho pra Bia, a Bia é sua também? Que edita, e é um trabalho que eu conquistei, que é assim, eu mando texto, aí ela me manda, outra pessoa que fechar, me manda em amarelo, assim. Pra mim também, boa. As sugestões de mudança, padronização, erros e tal. E aí é ótimo que pega vários erros, e também coisas, por exemplo, no padrão folha tem que botar, se eu falo, acordei 3 da matina, aí vem, acordei 3, H, 2.00. É completamente diferente pra um texto, acordei 3 da matina, acordei 3, 0. Aí eu consigo negociar e tal, às vezes preciso do auxílio da Thaís Nicoletti, da professora de português, que às vezes me salva, às vezes me condena. Eu tenho um, eu gosto de escrever, eu tenho duas coisas que eu gosto de fazer, que editor, não editor, mas acho que revisor especificamente, fica meio aflito. Quando é um pensamento meio neurótico assim, eu gosto de escrever tudo meio sem vírgula, meio caótico, como eu pensei, pra dar a sensação do pensamento. E eu uso demais aspas e parênteses, como se fosse um pensamento, dando um pensamento, ou então aspas do tipo, aqui é uma ironia, aqui é um não sei o que, né? E às vezes a pessoa me devolve, não pode, né? Eu escrevi nove palavras sem nenhuma vírgula, mas era o meu pensamento, não, mas tá errado. É, se pegassem o Saramago numa revisão, não ia sobrar o Saramago, né? Um livro inteiro que só tem vírgula. Então, mas é exatamente isso, eu negocio até onde, porque também se coloca um monte de vírgula, não é neurose, a pessoa tá respirando, tá bem, não tomou nenhum remédio, tá tranquila, né? Mas é bacana, porque tem esse diálogo, tem essa negociação. Sim, sim, com o pessoal do jornal, né? E vocês colocam, assim, alguns desafios, aí eu tenho que escrever sobre determinada coisa, ou sei lá, tem a ver com o trauma de vocês, eu preciso falar desse assunto? Eu me coloquei demais nisso e eu acho que... É ruim? Eu acho que quando eu comecei a escrever pra Folha, eu amadureci, me tornei uma pessoa. Não, não, é porque eu acho que eu comecei a me policiar pra... Eu entendo o que você fala, que quando eu falo de mim, eu tô falando com todo mundo, mas eu acho que eu tinha uma coisa muito ensimesmada, muito, né? E eu comecei a me forçar a ler mais de política, a me forçar a... Uma hora eu falei, eu não sou tão inteligente, vamos descobrir, deixa eu me esforçar aqui, né? Eu não sei nada, sei lá, deixa eu ler mais de política, deixa... E eu comecei a me forçar, de repente, ficar meio intelectualizada, e eu... Tinha uma hora que eu li, eu falava, ai, quem eu quero enganar? Então eu passei por uma fase meio perdida, assim, sabe? De me forçar um pouco a... A escrever diferente do que eu tô acostumada a escrever. E aí, não sei, agora eu dei uma desencanada, então amanhã, por exemplo, eu vou falar da minha culpa, que eu tô com gastrite, não sei, não vou falar do Dória. Não vai falar do Dória? Não, porque eu vou falar... o Gregório e o Antônio vão falar muito melhor... Vou escrever textos melhores, né, de política, então eu resolvi que... Quem vocês leem? Vocês costumam ler? Você leu o Antônio? Eu leio o Antônio toda semana. Eu leio o Gregório, eu gosto muito da coluna do Gregório. Eu leio a Marilis, eu gosto da Marilis. Quem mais a gente gosta? Ah, eu gosto de muitas coisas, eu leio tudo, eu leio os que eu não gosto também. Eu leio o Marcelo Coelho. Eu leio um monte de coisa. A Tati também, eu leio os livros e tudo. E livros, vocês estão lendo agora? Tô lendo um livro que chama... meu nome é Lucy Barton. É o livro da menina... é o livro da mulher que fez aquele seriado Melhor do Mundo. É um nome que eu não vou lembrar de jeito nenhum agora. Um seriado da HBO. Quer dizer, ele escreveu um livro que gerou esse seriado. Sopranos? Não, não. É um bem recente. Então, eu tô lendo esse livro que é da Companhia das Letras. Meu nome é Lucy Barton, que é sensacional. Essa escritora é muito maravilhosa, eu só não vou lembrar o nome dela agora. Você traz um pouco dessas leituras pras suas colunas? Eu acho que traz, porque se elas entram em mim, transforma e sai ali. Mas não que eu... não, nossa, olha, esse jeito de escrever aqui, eu preciso que se torne o meu. Acho que daí não. Mas acaba entrando na gente, assim. Tem esse menino agora, que eu tava falando pro Antônio, Vitor Ehring, que é sensacional, assim. Tô amando o livro dele. O que mais que a gente tá lendo? Você tá lendo tudo. Tati, vão achar que a gente ia casar. É verdade. O que a gente tá lendo? Não, eu tô pedindo ajuda. O que a gente tá lendo? Então, a gente tá lendo também um português, Ricardo Araújo Pereira. Maravilhoso. Que participou com a Tati lá na Flip, que é um cara muito legal. Eu tenho um livro que chama Se Não Entenderes, eu te explico. Se não entenderes, eu conto de novo. É, são romances ou... Não, são crônicas. Quer dizer, ele é um cronista português e é um humorista português. É um cara que tem programa de televisão, programa de rádio. Ele é uma figura sui generis, assim. É um cara muito engraçado. E o texto dele é muito bom. E vocês procuram ter sempre esse humor? Porque eu vejo pela comunidade de vocês que tá sempre passando, mesmo em assuntos mais sérios, né? Ditos mais sérios. Tem humor, né? É uma preocupação? Não é muito preocupação. É porque eu acho que é como eu penso já. Não é uma coisa muito forçada. Eu já me alivio sendo um pouco cínica, até pra mim mesma, assim, sabe? Eu já penso. Um pouco pra mim, assim, pensar em como você faz o humor, seria mais importante pensar assim, como você desenvolveu esse seu jeito de andar? É, é. Esses seus braços, assim, que você faz assim. É um pouco o jeito de ser, né? Um pouco, cada um tem a razão pessoal de por que desenvolveu o humor. Eu gosto de não tirar sal de mim. Isso me dá um prazer. As pessoas falam, é, tava até conversando com uma amiga, eu fui fazer uma aula de zumba. E a coisa mais divertida da... O que é zumba? É uma dança esquisita. Uma coisa meio assim. Tem tudo a ver com você. Falei que eu ia dançar. Tem tudo a ver com você, tá aqui. Não, tem uma coisa meio... E aí eu fui fazer e eu era totalmente descoordenada. E aí eu amei que eu errei. Eu me olhava no espelho, eu chorava de ver, eu falava, gente, eu sou a mais errada da aula. Eu gostei muito de ser a errada da aula. Então, eu tenho uma coisa de gostar de me sacanear. Eu devo ter um superego... Você auto-sabotar? É, não é auto-sabotar. Eu gosto de rir de mim. Isso me dá prazer. As pessoas falam pra mim... Por que que você expôs isso, né? Porque me dá um prazer, é esquisito. Agora eu tô fazendo... E dos outros? Vou falar dos outros. Vocês já enfrentaram com, sei lá, alguma situação delicada? Por falar de um amigo? Por falar de um parente? Um familiar? A vida foi uma desgraça de homem que me largou. Eles reclamaram depois? Ai, você, aquele texto era pra mim. Isso é... Eu acompanhei um pouco a Tati, minha amiga, há um tempo. Os namoros dela terminam por razões outras e ela sempre usa a desculpa que foi por causa de alguma coisa que ela escreveu. Mas sempre é. É uma desculpa também muito cômoda, né? Assim, ah, foi aquele meu texto e tal. Tá tudo bem, foi meu texto. Não, mas é porque o cara sempre falava alguma das coisas quando terminava. Era difícil, você expôs aquela briga, você expôs não sei o que, sei lá. Eu tomo cuidado de, sempre que eu falo da minha mulher, eu chamo ela de minha mulher. E não o nome. E não o nome dela que é Margarida. Não, mentira, não é Margarida, eu não vou falar o nome dela de verdade. Então, e também agora, também, quando eu falo dos meus filhos, também já tô inventando o nome deles. Porque não são eles e não é a minha mulher e também não sou eu. É uma caricatura. Sim, total. Por mais que a crônica possa começar a partir de um fato ocorrido, embora muitas vezes também não seja assim, na maioria das vezes é ficção, o fato não ocorreu, mas mesmo quando ocorreu, eu leio esse acontecimento de outra forma, né? E vou levando pra um caminho que eu acho mais engraçado, mais interessante, não mais verdadeiro. Exatamente, é. Então, eu sempre boto... Mas depois eu acredito, eu fico achando que aconteceu exatamente como eu escrevi ou contei. Depois, na minha lembrança, fica o inventado, é estranho isso. Depois eu vou contar a história exatamente como a crônica. Eu meio ignoro o que gerou a crônica. Isso é uma coisa estranha. Então tá jóia. Estamos chegando ao fim, então, da nossa conversa. Tem mais coisa pra falar? Eu ia falar mais daquela coisa do Rio, que descia com fluxo, fazendo um rafting de neve, mas eu fui fodado, então. Agradeço a visita de vocês. Obrigada. Obrigada. E até uma próxima.